Olá pessoal, estamos aqui no nosso curso de sistema embarcado com SP32 e MicroPython, ou MicroPython em inglês. Pessoal, vamos iniciar, essa é a primeira aula de uma série, o primeiro vídeo de uma série de vídeos para aprofundarmos o conhecimento em SP32 com MicroPython, em aplicações embarcadas. Primeiramente, vamos relembrar um pouco o que é um sistema embarcado. Quando surgiu o sistema embarcado? Podemos dizer que o sistema embarcado marca o fim da era da válvula eletrônica. Em 1952 e 1959, são o auge da válvula eletrônica. O Univac, um computador Univac 1, que apresentava uma capacidade de mil palavras de memória, menos de 1K, e um processador que executava menos de 2.000 instruções por segundo. Essa era a característica do equipamento mais avançado à válvula. Em 1959, surgiu a aplicação de um sistema de defesa aéreo americano, um sistema de radar, um sistema, ou seja, o SIEG, Semi-Automatic Ground Environment, um equipamento de rastreamento solo do espaço aéreo norte-americano. Então, quando surgiu o primeiro sistema embarcado? O primeiro sistema embarcado reconhecido mundialmente foi o Apollo Guidance Computer, o computador de bordo da Apollo que levou o homem à lua. O que nós tínhamos lá? Apenas um display, um teclado e um módulo com todo o sistema computacional. Era um processador à base de portas lógicas. Então, o que nós tínhamos aqui? Apenas alarmes, a possibilidade de ajustar aqui a propulsão, leitura de giroscópio e alguns outros controles aí da espaçonave. Vejam só, o primeiro sistema. Vamos dar uma olhada nas suas características aqui, de fabricação do hardware. Então, inicia a era do transistor, nós estamos na era do transistor, não poderia ser a válvula desse sistema. Esse sistema tinha aqui um integrado, vejam, é um integrado de um, dois, três, quatro, cinco, dez pinos. Isso é um circuito integrado. Não tínhamos ainda a solda eletrônica, ele era fixado, prensado e usava... Nós não tínhamos aí a placa de circuito impresso, né? A solda era feita através de ligações com fios, tudo com ouro, é claro, terminais com ouro, os fios aí também com ouro, né? Então, a fabricante, você me contou, o Sparshield, desenvolvendo o Micrologic, o Micrologic Chip, o que era? Duas portas NOR. Aqui dentro tinha apenas duas portas NOR com três entradas por chip. Então, vejam só, tínhamos apenas três entradas aqui por chip. Duas portas NOR com três entradas. Para fazer toda a parte de processamento, toda a parte de memória, trabalhando com portas NOR. Tá ok? Vamos continuar. Características ainda desse hardware, 36Kbytes de memória ROM, era um processador de 16 bits, e tínhamos aí 2K de memória RAM. Na memória ROM, apenas leitura, tinha aqui já um programa que gerenciava o sistema numa ROM. Eu tinha 2K de memória aqui para poder fazer a programação, a gravação aqui, as instruções pelo teclado. e a linguagem. A linguagem, a linguagem hexadecimal, mnemônicos, era uma assemble, era uma linguagem de montagem, mas bem rudimentar, era o início dessa estrutura. Possuía 10 instruções, 34 instruções normais, ou seja, programáveis, e 10 instruções involuntárias, instruções que rodavam já no sistema, para o sistema funcionar. Tínhamos 8 instruções de I.O., de entrada e saída, e consumia 55 watts. Vejam só como consumia potência. O sistema embarcado hoje, se consumir 55 watts, é um absurdo. Nenhuma lâmpada hoje, consome mais 55, 60 watts. As lâmpadas hoje estão em torno de 9 watts. Vamos continuar. Então, sistema embarcado atualmente. Onde nós temos sistema embarcado? Smartphone, o iPhone, micro-ondas, a cafeteira, refrigerador, máquina de lavar roupas, e agora sistema embarcado com Wi-Fi. Temos agora sistema embarcado com geladeira inteligente, avisando quando a geladeira está ficando vazia. Hoje, nos Estados Unidos, países da Europa, alguns lugares já mandam uma relação para o supermercado do que precisa ser reabastecido na geladeira. E no futuro, que não está muito distante, são as redes autônomas, a inteligência artificial, são os carros autônomos, os veículos autônomos, os caminhões autônomos. Continuando. E o ESP32? O ESP32 é um dos módulos microcontrolados, que possui um microprocessador interno, e possui muita coisa embarcada dentro dele. Existem outros módulos, existem outros concorrentes, mas para se trabalhar com o MicroPython, o MicroPython, ele é ideal. É o que no momento se observa no mercado. Por isso que vamos aprender a usar o MicroPython e suas aplicações embarcadas. Ele possui um microprocessador dual-core, 448 Kbytes de memória ROM, um barramento de 32 bits. Ele é um microcontrolador, tem um processador de 32 bits. Xtensa, Xtensa, 32 bits. Ele possui 520 Kbytes de memória SRAM, também barramento de 32 bits, 4 MB de memória flash, sensores capacitivos, conversor analógico digital, conversor digital panalógico, rede cam, PWM, I2C, SPI, Wi-Fi, antena integrada, Bluetooth e muito mais. Então, esse microcontrolador possibilita fazer muita coisa embarcada. Vejam que a Apolo tinha um dispositivo bem inferior a esse microcontrolador, a esse módulo. E vejam o que eles conseguiram fazer, levar o homem à Lua, guiar o foguete até a Lua. Vejam o que nós podemos fazer hoje, com soluções embarcadas. Aliás, o foguete foi uma solução embarcada, mas não em larga escala. Tem alguns vídeos aí que eu vou deixar para vocês darem uma olhada, que vocês vão ver um resumo da história e a parte de produção em massa para o sistema embarcado foi na produção de mísseis. É sempre militar, depois cai para a indústria. Por que Python? Segundo o Redmonk, que faz um ranking das linguagens mais utilizadas, a linguagem mais utilizada que está no topo do ranking é o JavaScript. Depois, Python empata com Java. Java nós conhecemos como uma linguagem utilizada em todo o sistema embarcado que nós temos, principalmente no Android. Android, ele tem uma base aí em cima de Java e muitos outros equipamentos. Então, Python está em ascendência, está ganhando mercado rapidamente, principalmente para a ciência de dados, para a nossa mineração de dados, para a inteligência artificial e provavelmente agora vai crescer muito em sistemas embarcados com microcontroladores, sistemas microcontrolados. Vejam aqui, a tabela, aqui o gráfico do Redmonk é deste ano, 2020. Vejo aqui, JavaScript na ponta, empatado Java e Python. Depois vem as outras linguagens. Não que sejam linguagens menos importantes, mas é o que está sendo mais utilizado no momento. Ok? Temos aqui linguagens muito interessantes para sistemas embarcados. O VHDL é algo também muito interessante, mas é muito difícil de se aprender VHDL. As ferramentas são muito caras, são muito pesadas, precisamos de equipamentos bem avançados, com grande capacidade. bom, para podermos trabalhar com Python, em termos de software, em termos de programação embarcada, de estruturas embarcadas, de mecanismos, nós precisamos do Python a partir da versão 3, estou usando a versão, se não me engano, 3.8, precisamos aqui do Firmware MicroPython, MicroPython, e o Firmware que nós vamos trabalhar é para o ESP32, em especial o ROM. Ok, pessoal? Nós podemos verificar outros aí, vocês vão falando aí para mim quais é o módulo que vocês têm, e vamos verificar o que é possível trabalhar com ele. Bom, continuando, além disso, precisamos do que? Vocês conhecem já o Arduino, o Arduino ele tem uma IDE, uma interface gráfica muito conhecida, o pessoal da comunidade Linguagem C++ criou um monte, uma porção de bibliotecas e cresce cada vez mais, vai acontecer com o MicroPython, e nós temos aqui alguns desenvolvedores já de IDE para trabalhar com o Python, com o MicroPython. Então, temos aqui o MicroPyCraft versão 1.1, já utilizei, também é muito bom. Temos aqui do notebook Jupyter, temos o kernel, também aqui, eu não usei ainda, não utilizei, não sei como que é. E ultimamente eu usei esse Tony, eu gostei muito e é o que nós iremos utilizar, esse Tony Python IDE for Begins, para iniciantes. eu achei muito bom. Então, vamos utilizar esta IDE, esta interface gráfica. Também vamos baixar e utilizar aqui o PUT. O PUT, ele trabalha com um shell e também o Telnet Client, ele permite uma comunicação segura entre máquinas e o nosso controle, provavelmente aqui com os equipamentos embarcados. vamos utilizar isso aqui. Temos um site, um link aqui de um site, de um blog, que explica muito bem o que é o SSH, o Security Socket Shell, é o protocolo de rede que permite aos usuários acessar e gerenciar servidores pela internet. Ok? Então, nós vamos estar gerenciando pela internet o nosso SP32. Ok, pessoal? Continuando. E a aplicação? Existe aplicação real disso, profissional? Vejam, tem um site aqui, o link está aqui embaixo, tem um vídeo no YouTube mostrando a utilização do SP32, mas ainda em linguagem C, C++, eles utilizam a ideia do Arduino para programar esse dispositivo. Esse é um dispositivo industrial, é um micro CLP que tem aí o SP embarcado, é um sistema que se comunica por Wi-Fi, por Bluetooth, pelo protocolo RS485, protocolo de rede industrial, ele também pode ser ligado a outro tipo de protocolo, outras redes, tá? Depois vocês vejam o vídeo e dêem uma olhada nas características do equipamento. Sim, podemos construir, desenvolver produtos através do SP32, ele já está sendo utilizado em aplicações industriais, então, portanto, alguém já comprovou que ele é seguro. Vamos continuar. Temos o site aqui com o guia de referência para o SP32, a comunidade do MicroPython, né, MicroPython, temos aí todas as bibliotecas existentes, e sendo criadas as soluções, tem um fórum, o pessoal comentando seus problemas, assim como nasceu o Arduino, né, então, temos uma comunidade aqui em crescimento. Vocês têm o link aqui embaixo para visitar e dar uma lida em tudo. Então, vamos visitar essa página e vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Vamos lá, continuando, temos aqui o diagrama de blocos, essa é toda a estrutura embarcada do nosso microcontrolador. O microcontrolador já é um sistema embarcado por si próprio e ele sendo aplicado num equipamento como uma geladeira, num freezer, num microondas, numa máquina industrial, junto com outros equipamentos de menores dimensões, gera um novo sistema embarcado. então, embarcado aqui no próprio microcontrolador, aqui no módulo SP32, nós temos aqui o barramento de comunicação e alguns sensores, tudo embarcado. Nós temos o barramento SPI, I2C, I2S, SDIO, UART, CAM, protocolo CAM, tá, nós temos aqui Ethernet, nós temos IR, PWM, sensores de temperatura interno, temos sensor sensível a toque, sensor capacitivo, temos o conversor digital para analógico, o analógico para digital, tá ok, pessoal? Então, temos aqui vários barramentos embarcados, várias possibilidades de comunicação. Fora essas comunicações via rede física, cabos, nós temos também o nosso bloco aqui, embarcado de comunicação sem fio, né, os mais conhecidos, né, o Bluetooth, Wi-Fi e, vamos lá, continuando, temos também aqui RF, o mais antigo, radiofrequência, veja que interessante, podemos fazer aplicações usando radiofrequência, imagine que eu tenho problemas de Bluetooth que não vai tão distante, a distância aí, eu acho que uns 300 metros, podemos estar utilizando Bluetooth, Wi-Fi, ele pode ir longe através da rede, mas se a minha rede falhar, eu vou ter problemas, eu posso criar uma redundância, que eu posso transmitir um sinal via Bluetooth, Wi-Fi e por radiofrequência, montar uma pequena antena e transmitir rádio a rádio, então, por isso que eu tenho aqui o, ele é um transceiver, transmissor receptor, temos o bloco de transmissão e o bloco de recepção, geração de clock, e temos aqui o ballon que liga a antena e o chaveamento da frequência. Continuando com o bloco embarcado do S32, nós temos aqui um módulo de criptografia, temos um hard acelerador de criptografia, é isso que torna o S32 seguro, podemos criar aqui internamente, através de hardware, criptografias, tá ok? É muito interessante, olha só, eu não conheço muito sobre criptografia, mas eu vou ter que começar a aprender isso aqui também para poder utilizar bem o S32, assim como vocês, vocês quiserem utilizar ao máximo. Podemos ver aqui, uma pequena descrição, no S32 incluem primitivas AES, SHA e RSA, são a exponenciação modular em grande número, multiplicação modular em grande número e multiplicação em grande número, são as possibilidades de criptografia, tá ok pessoal? Vamos lá, continuando, nós temos aqui um módulo RTC, é um real time croc, então nós temos um circuito em tempo real, se ele perder energia, se nós tivermos uma bateria externa, nós vamos poder manter a data atualizada, não vamos perder o sincronismo dele em termos de data, então ele tem um RTC, real time clock, relógio tempo real, mantém datas atualizadas em caso de queda de energia elétrica, isso no caso de termos uma bateria externa, no caso ocorre uma falta de alimentação no microcontrolador, tá ok? Bom pessoal, eu vou encerrando essa primeira aula por aqui, e vamos aos poucos se aprofundando no ESP32 e suas aplicações embarcadas, até o próximo vídeo pessoal, até mais!